Bem-vindos a mais um vídeo! Bem-vindos a Arraial do Cabo! Meu nome é Bruno Buarque e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre algumas coisas que vocês precisam saber antes de vir pra Arraial do Cabo. Hoje, tô fazendo um vídeo aqui mais quietinho, sem muita aventura. Ontem eu fiquei de molho, fiquei doente, por isso não teve vídeo e por isso não teve o sorteio dos membros ontem, então o sorteio dos membros vai sair hoje no final desse vídeo. Mas vamos lá, galera, vamos pro que interessa. Eu, por curiosidade, abri o Google e escrevi Arraial do Cabo, porque quando você faz isso, aparece algumas coisas sobre Arraial, mas aparece também algumas perguntas que as pessoas fazem sobre Arraial do Cabo, algumas pesquisas, algumas dúvidas. E eu achei curioso. Por sinal, enquanto tô aqui fazendo esse vídeo, Vanessa tá aí com a equipe aí, ó, Vanessa Maré e o Igor, fazendo um mergulho de esnóquio com o casal. Eu ainda não tô em condições de voltar pra água ainda, mas eu acho que amanhã já vou estar 100% já. Mas a equipe tá preparada pra isso e sobre supervisão. Seguinte, eu achei curioso, porque apareceu quatro perguntas que as pessoas também fazem, né? As pessoas também perguntam pro Google pra tirar essa dúvida. Que seria, qual é a melhor época pra ir pra Arraial do Cabo? Vale dessa pergunta aí, com certeza. Sinal, a gente tem um vídeo que fala sobre todos os meses, que é um dos mais vistos do canal. Qual o lugar mais bonito de Arraial do Cabo? Quantos dias é o ideal para ficar em Arraial do Cabo? Também achei uma pergunta legal. E o que fazia eu chegar em Arraial do Cabo? Bom, a segunda e a quarta eu achei fraca. Até porque vocês têm coisa muito mais importante pra precisarem saber antes de vir pra Arraial do Cabo. Então, além dessas quatro que o Google sugere a vocês, que são as que as pessoas mais perguntam no Google, a gente ia falar também sobre outros quatro temas, outros quatro tópicos. Os gastos extras que vocês vão ter em Arraial do Cabo, diferença de passeio, passeio de barco ou táxi, passeio exclusivo, o que pode ou não nas praias de Arraial e onde é melhor pra se hospedar. Eu acho que essas quatro aqui são questões que são muito importantes pra vocês saberem também. Mas vamos primeiro pra a que as pessoas mais perguntam pro Google. Então, vamos lá aqui. Qual é a melhor época pra ir pra Arraial do Cabo? Gente, se você for falar de clima, melhor época em relação ao clima e a quantidade de pessoas na cidade, seria março, abril e maio. São os três melhores meses pra você ir pra Arraial do Cabo. Não tá tão cheio igual o verão, mas ainda tá quente, faz pouco vento, dias muito bonitos. Então, essa pergunta não vai todas as pessoas responder. Março, abril, maio. E se você quiser vir em junho, você tem aquela época das baleias, né? Junho, julho. Hoje o pessoal foi ver baleia, a Vanessa foi ver baleia de manhã, mas passaram bem longe. Mas essa semana a gente consegue mais algumas imagens ainda. Esse é o último mês das baleias em Arraial do Cabo. Qual o lugar mais bonito de Arraial do Cabo? Eu achei essa pergunta muito fraca, porque isso é muito relativo. Tem gente que gosta da Praia Grande, tem gente que gosta da Atalaia, tem gente que gosta da Ilha do Farol, tem gente que gosta da Praia do Forno. O lugar mais bonito de Arraial do Cabo é de cada um. Você vai ter que conhecer Arraial do Cabo inteiro e você ter sua opinião. Não tem jeito. Quantos dias é o ideal para ficar em Arraial do Cabo? Cara, se você quer conhecer, assim, 90% de Arraial do Cabo, eu acho, pelo menos a parte turística, eu acho que uma semaninha aí. Uns cinco dias, pelo menos, para você conseguir curtir realmente Arraial do Cabo. Dois, três dias é muito corrido. Se só tiver dois, três dias, vem. Mais uma semana. Acho que é um tempo bom. Então, essas são as perguntas que a galera tem mais feito para o Google. Ah, e tem essa última aqui, né? O que fazer ao chegar em Arraial do Cabo? Galera, o que fazer ao chegar em Arraial do Cabo vai ser muito relativo. Por quê? Porque depois do horário que você chegar, você chegou, de repente, no fim de tarde, vai logo curtir o pôr do sol. Agora, se você chegou de manhã, tem um milhão de possibilidades do que fazer. Então, só não perde seu tempo. Vai curtir alguma coisa no caminho ou antecipadamente que você se planeja para você não estar jogando seu tempo fora aqui em Arraial do Cabo e curtir o melhor. Agora, vamos falar um pouquinho aqui dos quatro tópicos que eu separei e que eu acho que são mais importantes do que aqueles ali ainda. Se bem que o primeiro tópico que é melhor época de ir para Arraial do Cabo é muito bom. É uma pergunta muito boa. É um tópico muito bom. Bom, o que vocês vão gastar em Arraial do Cabo aqui? Além de alimentação, hospedagem, passeio, coisas que vocês sabem que gastam. Estacionamento de rua. Se você estacionar perto das praias, nos bairros de praia, tem o pagamento de rua que custa 20 reais e que vale por aquele dia para as praias de Arraial do Cabo, mas não vai valer para o Pontal do Atalaia. Se você quiser subir o Pontal do Atalaia para a Praia Brava, prainhas do Pontal do Atalaia, entre outros lugares que tem lá, você vai ter que pagar mais 20 reais por veículo. Tá? No entrada da cidade, agora, onde tem a rotatória, que tem a polícia estadual, lá agora tem um QR Code grandão, você já pode apontar o celular lá e já pagar antecipado a sua rotatividade em Arraial do Cabo. 20 reais, então, você vai pagar por dia e mais 20 reais se você quiser ir ao Pontal do Atalaia. E aí, se você for ao Pontal do Atalaia e não parar nas outras praias, você paga só do Pontal do Atalaia. E outra coisa, não é obrigado você ir, por exemplo, ao Pontal do Atalaia de carro e pagar ainda. Você pode ir andando. Andando não paga. Bicicleta não paga. Já ensinou a chegar lá andando. Já ensinou até chegar lá nadando. Ele também não paga. Tá? Então, tem essa opção. Só paga se for veículo. Tá bom, gente? Diferença entre passeio de barco, barco táxi e passeio exclusivo. Vamos lá. O barco táxi, ele sai da Praia dos Anjos, vai pra Praia do Forno ou pras praias do Pontal do Atalaia. Na Praia do Forno, nas praias do Pontal do Atalaia, você pega o barco táxi de volta pra Praia dos Anjos. Mas tem alguns que fazem, quando muita gente quer no barco, né? Eles fazem em direção Praia do Forno ou Pontal do Atalaia. Ou Pontal do Atalaia, né? As praias do Pontal do Atalaia e a Praia do Forno. Aí, é mais difícil acontecer esse trajeto de uma praia pra outra. Mas, Praia dos Anjos e Praia do Forno, Praia dos Anjos e Praia do Atalaia e vice-versa. Tá? É o barco táxi. O barco de passeio, ele pode ir na Praia do Forno, mas não pode desembarcar vocês na Praia do Forno igual o barco táxi. No entanto, o barco de passeio pode levar vocês além das prainhas do Pontal do Atalaia, pode levar você também na Praia da Ilha do Farol. Então, ele também pode levar vocês lá e fazer o passeio panorâmico, que é conhecer a Fenda de Nossa Senhora da Assunção, Pedra do Gorila, Pedra da Tartaruga. Então, vocês também podem conhecer esses lugares. O passeio exclusivo, a diferença do passeio exclusivo é que você pode pedir pro capitão na hora ou combinar antes com a empresa que você for contratar o passeio exclusivo ou com a gente, se você for contratar com a gente, não rota diferente. Mais ou menos tempo de parada nos lugares de rota ou, por exemplo, não parar em algum lugar. Não quero parar no Farol, não quero parar no Atalaia, quero ficar só no barco. Então, você tem essa opção de escolher um pouco mais, né? Ah, eu quero navegar mais tempo lá na Gruta Azul, no Buraco do Meteorito. Então, você tem essa opção quando fazer o passeio exclusivo. Mas não foge da rota. A rota é a mesma do passeio de bar. E também é uma coisa muito importante que pouca gente sabe, gente. Outro tópico agora que eu vou falar pra vocês que é o que pode na praia e o que não pode nas praias de Arraial do Cabo. Porque muita gente não sabe que você não pode levar seu cachorro, qualquer animal seu, né, pet, não pode levar pra praia. As praias de Arraial não permitem por causa do impacto ambiental. Drone também não pode na praia de Arraial do Cabo, gente. Drone, até a própria lei já impede que você voe na praia de Arraial do Cabo. Porque drone só pode voar a 30 metros de pessoas não autorizadas. E é muito difícil na praia dessa aqui você estar a 30 metros de alguém que não te autorizou. Então, nas praias de Arraial do Cabo não pode voar. A prefeitura decretou isso. As próprias leis da ANAC já proibiriam você voar numa praia com uma Arraial do Cabo. É nublado agora, hein, galera. É nublado, não. E o pessoal tá ali ainda na adaptação lá, ó. Os dois clientes de hoje não sabem nadar vocês vão conhecer ali no final do vídeo. O que não pode também, galera, caixinha de som. Caixinha de som não pode nas praias de Arraial do Cabo. Garrafa de vidro tem algumas que não podem, tem algumas que podem se eu não me engano, tá? Realmente não lembro todas qual que pode e qual que não pode. Material cortante como faca também não pode. bola também não pode. Frescobol, vôlei, futebol. Na Praia dos Anjos pode bola naquele campo de futebol que tem lá. Lá eu sei que pode bola. Mas fora isso, não pode, gente. Acampar também não pode. Acampar nas praias de Arraial do Cabo é proibido. Aqui só pode acampar em camping, tá bom, gente? E por último, não menos importante, uma coisa que pouca gente pergunta é onde é melhor para se hospedar, gente. Isso é muito importante da gente saber onde se hospedar. Porque se você estiver com um veículo e você mora na cidade grande, tudo bem você se hospedar num lugar mais longe, Monte Alto, Figueira, porque você é acostumado já a se locomover de carro e a distância acaba não sendo tão grande. Mas você que está sem veículo, é importante que você se hospede no centro da cidade. E se for em alta temporada, você com o veículo querendo conhecer o centro da cidade, também é mais interessante que você esteja aqui. Lembrando que a cidade fica muito cheia e bagunçada. Se você quer algo mais vazio um pouco em alta temporada, vai ser Monte Alto e Figueira. Mesmo assim, naqueles lugares secretos que a gente mostra pra vocês. Porque no centro de Monte Alto, centro de Figueira, também vai estar bem cheio na alta temporada. Então a hospedagem fica ligada. Se você está a pé, se você não está a pé, está de veículo, não está de veículo. Assim como se hospedar no Pontal da Atalaya e as pousadas que tem lá, eu aconselho você a estarem de veículo. Porque andar aquilo tudo lá sem veículo, pedir táxi, pedir Uber ali não é fácil lá em cima. Então nem todo mundo aceita. Então é melhor você estar de veículo. Tá, gente? Então, achei interessante a gente falar sobre esses tópicos. Esse vídeo vai para a playlist Dicas para Turistas. A gente tem uma playlist só de dicas assim. e vamos deixar no final para vocês também. Mas antes, vamos continuar esse dia porque o tempo nublou e vamos ver como é que vai ser as imagens do casal dentro da água aí hoje. A qual eu não vou estar participando porque ainda estou me recuperando. Entrou uma nuvem aí, começou a chover do nada, mas o mergulho rola na chuva também. E vamos ver, vamos ver como é que vai ser dentro da água. Para você ter ideia, tá vendo? Eu fiz esse vídeo todo nesse tempo que a gente está fazendo adaptação na água. Tem essas explicações antes e tem adaptação na água. Então você vê que é bem complexo o mergulho. E tá aí a chuva. Bom, vou guardar o mergulho aqui, supervisionando. Quero agradecer muito o carinho do nosso grupo do WhatsApp de membros do canal. Eu avisei lá que eu estava passando mal ontem, por isso que não teve vídeo. Passei o dia inteiro mauzão. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, mas esse tipo de infecção intestinal que eu tive, essas dores que eu senti, tal, né? Passa mal em geral. não é uma coisa anormal de tempo em tempo acontece comigo, não sei porquê. Não parece ser nenhum tipo de virose, nada. Então, já estou me recuperando. Hoje já vou estar 100%, se Deus quiser. E agradecer aí ao Roberto Mendes de Sena Bruno que vieram passar o dia raial. Foram lá em casa, me chamaram lá, mas eu não tinha condições de estar curtindo o dia ontem. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, mas quase 100% já. de hoje pra amanhã já 100% e a gente volta com tudo. E a chuva está passando, o solzinho está querendo aparecer. E o sol voltou, galera. Coisa rápida. Aí, ó, o Anderson e a Letícia que curtiram o mergulho de hoje. Ótimo. Legal. Maneiro. Eles que não sabem nadar e curtiram do mesmo jeito o mergulho. Verdade. Viram os animais. Vem tanto de Guarulhos pra cá. É, ó, de Guarulhos. Abração, galera, Guarulhos aí. E foi maneiro? Gostaram? Legal? Legal. Maneiro, maneiro. Aprovado. Rapaziada. Tiraram onda aí, ó. Hoje não... Não pude entrar na água, mas a equipe nota 10. E agora vamos para as imagens dentro da água deles. E agora vamos para as imagens 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 E agora a gente deu um pulinho aqui na praia grande para aproveitar esse visual lindo do meio da tarde e de repente, quem sabe, filmar uma baleia também. Olha como é que está lindo, gente. Olha que brilho na água, transparente. Uma nuvem apareceu aqui, mas não vai chover não. Só uma nuvem perdida. O dia foi lindo, está sendo lindo. E já já vai sair o sorteio dos membros do canal. E já já vai sair o sorteio dos membros do canal. Esse mês sorteando o mergulho conosco com foto e filmagem. Já é incluso, não precisa saber nadar. Tem membro do canal que já ganhou o sorteio aí e não veio pegar o seu prêmio ainda, hein. Tem muito membro do canal aí que está acumulando o prêmio. Somos 127 membros do canal. Muito obrigado aí, família Viking, crescendo bastante. Bom, ficamos um pouquinho ali esperando. Vimos os burrifos bem longe, só longe. Parece que tem até um grupo aí que vai vir. Vai demorar pelo menos uma hora pela distância que estão. E se a gente for esperar, vai estar pra gente hoje à noite. Já temos que editar o vídeo, já temos que fazer o sorteio pra vocês. O sorteio de membros. Então, vamos pro sorteio. E chegou o momento mais esperado pelos membros do canal. O sorteio mensal. Hoje, sorteando o mergulho com foto e filmagem conosco. Pra você aprender a usar material de snorkel, ver tartaruga. Se souber nadar, vai aprender o mergulho livre também. E esse, como vocês sabem, é um serviço que a gente oferece também aqui em Arraial do Cabo. Vocês podem contratar também. Então, tá aqui. São 127 membros do canal. 127? É, quem será que vai ganhar, hein? 127 membros do canal. Conferidinho todo mundo. Deu trabalho, hein, galera. Botar de um em um e conferir depois, hein? Não dá pra colocar atualizado do sorteio passado, porque... Muita gente sai e muita gente entra. Entra, é. Não renova o login, esquece. Tem que conferir um por um. Um por um. Tem que conferir um por um toda vez. Não tem jeito, gente. Então, tá aí nossos membros do canal. Vai ter um ganhador. E vamos ver quem vai ganhar esse sorteio, hein? Vamos ver, hein? Posso apertar? Aperta aí, amor. E lembrando que é intransferível. Jaqueline Cardoso. Jaqueline Cardoso ganhou aí o sorteio do mergulho. Parabéns, Jaqueline. Espero que você se divirta bastante no mergulho. Agora, lembrando, ele não é transferível. Você que tem o direito de fazer esse mergulho que você ganhou, beleza? Top. Show de bola. Fiquem ligados pra saber qual vai ser o sorteio do mês que vem. E vira membro do canal. Faça parte da família Viking. Parabéns. Parabéns, parabéns. E vocês que são membros e que não entraram no nosso grupo do WhatsApp, me chamam nos comentários aí. Chama a gente. Pra gente poder estar mandando um número pra vocês entrarem no grupo de membros. Gente, tamo junto. Brigadão. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.